Aí é que dá, tem várias neutras indignadas com isso também, time tem, só falta reunir, amigo. Cara, sabe o que que zoou o jogo? Mas zoou o jogo, mas zoou, 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 zoou o jogo. Porque isso aqui era, porque assim ó, se cada servidor fosse um dono, a parte, fosse um dono, cada servidor fosse um dono, isso aqui seria a coisa mais legal do mundo. Nossa, vamos lá no servidor dos inimigos lutar hoje. A realidade é que isso aqui favorece o monopólio, junta 10 em 1, passa longe de ser uma guerra legal. Isso aqui zoou o jogo, eu sei que tem no Coreia e tal, isso aqui zoou o jogo na minha opinião, entendeu? Zoou mesmo, não deveria existir isso aqui, cara. Pô, entendeu? É complicado, beleza? Aí você fala assim, pô, vamos lá no SA pra baixo, junta no servidor tal, os cara não tá tão forte. Os cara vai gastar 100 de gold, vai gankar nós todo dia, não vão catar uma guerra. Castelo, cara, ah, mas o castelo não vai ser nosso. Cara, a realidade é o seguinte, mano, esses caras aí, eles tão tanto tempo no poder e eles têm tanto gold nas costas, que o bid dos caras, eles catam de castelo. Você tá achando que esses caras que tá batendo no peito aí, no sentido de, tem o grana, não sei o que e tal, tem grana mesmo. Tá caixando? Pera aí, Chaper, pera aí, calmou. Calmou aí, calmou, que eu já vejo, Chaper, calmou, rapidão. Você tá achando que esses caras aí que falam que tem muita grana e tem mesmo, tá tirando bolso? Os caras trouxeram mula de gold lá de baixo. Fulano, e o que você tá fazendo aqui? Ah, vim trazer o gold. Tá entendendo? Então, tipo assim, esses caras, eles dão bid no castelo com o próprio gold de castelo. De um castelo, não. Um rateio de um pouco de cada castelo. Se você tá achando que... Vou ser sincero, é duro, é duro. Mas eu vou te falar a realidade. Se você não tiver um investidor por trás, uma galera com grana pra bidar um castelo, você não consegue jogar o castelo hoje. E não é certeza que você ganha. Porque quando você ganhar um bid de castelo, que a gente ganhou, e foi um, mano, foi um esforço comunal. Operação de guerra, 15 dias, os caras investindo grana pesada e tal, pá, né? E, mano, mesmo assim, e mesmo assim, cara, os caras catam e juntam todo mundo num servidor só. Então, assim, tá tudo bem, faz parte do jogo. Só que, assim, não se iluda com castelo. O SA acabou. Acabou. Só se a aliança SA rachar em três pedaços. Porque o lance de castelo é ridículo. Do jeito que tá agora, tá ligado? E esse tique de expedição zoou o jogo. Desabafo mesmo. Se não tivesse isso, tava uma competição muito saudável, na minha opinião.